Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a imagem do Supremo Tribunal depois do julgamento de Renan Calheiros. Quem analisa os atos da Corte Maior é o jurista Carlos Aris Sundfeld, professor de Direito Público da Fundação Júlio Vargas de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Muito obrigada, professor. Professor, eu não quero começar com o Supremo, já já nós vamos falar disso, mas hoje os jornais, as revistas semanais, agora de tarde já estão publicando trechos das muitas denúncias da Odebrecht que tem apavorado tanta gente e os nomes que aparecem são os nomes importantes como autoridades institucionais, em governo de Estado, em poder, parlamentares de diferentes níveis. A coisa parece muito grave, inclusive, na Isto É envolve o presidente Dilma, que teria dado dinheiro, autorizado, doação de dinheiro para a Gleisi Hoffmann. Na Folha fala do Temer, que ele teria recebido em dinheiro. Não, a Folha não, na Veja. A Folha publicou hoje de manhã que, do PSDB, nomes do PSDB, inclusive do governador de São Paulo, quer dizer, tudo isso está elevando a temperatura em relação a essas denúncias. Mas, eu pergunto ao senhor, do ponto de vista do direito, que peso essas denúncias da delação premiada acordada pela Odebrecht tem sobre julgamentos futuros? Então, essa questão é interessante porque ela tem a ver com uma complexidade para julgar muitos processos penais, mas tem a ver também com a política, especialmente com as regras sobre o julgamento de políticos. Então, esse problema nós já estamos vivendo. Isso é, nós já estamos vendo denúncias contra deputados federais, que têm que ser julgadas no Supremo Tribunal Federal, ou contra presidente da República, ou contra governador, que envolve competência de Tribunal de Justiça, ou do Senado Federal. Então, o problema que agora se vai tornando mais agudo com essas novas provas é o problema de discutir como a justiça vai dar conta disso tudo e, em segundo lugar, da adequação das regras que protegem as autoridades públicas, como for o privilegiado. Mas, delação premiada é prova? A delação premiada, ela é negociada com o Ministério Público a partir de indícios que o delator apresenta para corroborar o seu, digamos, a sua oferta de delação. Mas, com certeza, são indícios bem consistentes. Claro, porque senão o Ministério Público não negociaria com ele a partir de coisas muito vagas. Então, nós podemos esperar que dessas delações venham processos. É difícil imaginar que um conjunto tão grande de delações resulte em absolutamente nada. E personalidades de tamanha importância. Isso. E aí vem todo o problema de saber qual é o efeito da existência de processos sobre personalidades tão importantes. Bom, vamos agora ao Supremo Federal naquele tumultuado momento, Senado e Supremo Tribunal Federal. Eu quero começar exatamente com a decisão do Supremo, que ninguém questiona o aspecto político da decisão. Parece que é um consenso que foi uma decisão política. O que eu quero saber é se, do ponto de vista da lei, o Supremo acertou mantendo Renan na presidência do Senado e retirando, Renan, da linha sucessória da Presidente da República. Uma decisão meio termo, digamos. Meia sola, como disse o ministro Marco Aurélio. É uma questão complexa. Por que ela é complexa? Porque a Constituição Federal não diz que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão proibidos de permanecer nesse cargo se eles tiverem um processo em andamento. Ela não diz expressamente. Mas, então, por que a discussão se colocou? Por que existe uma regra em relação ao presidente da República? Então, a discussão importantíssima, é séria, é a de saber se essa regra do presidente da República tem que ser interpretada extensivamente para se aplicar também ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado. O Supremo terminou decidindo, no caso do Renan Calheiros, que não, que não deveria ser aplicada para impedir o Renan Calheiros de ficar na presidência do Senado. Apenas a impediria de ficar na linha de sucessão do presidente da República. Foi uma deferência ao Legislativo? Foi uma deferência ao Legislativo e, possivelmente, foi fruto de uma negociação. E é esse o elemento que fragiliza enormemente o Supremo Tribunal Federal. Isso trouxe para o Supremo, ou sobre o Supremo, uma enorme dúvida. Mas quando o senhor fala que fragiliza e trouxe uma enorme dúvida, isso afeta, de alguma forma, a segurança jurídica no Brasil? A segurança jurídica, sem a menor dúvida. O Supremo Tribunal Federal, é preciso que a gente diga com franqueza, é um tribunal em decomposição. Ele está deixando de ser um tribunal há muitos anos. Por que ele está deixando de ser um tribunal? O tribunal é colegiado, o tribunal decide em grupo. Acontece que quase 98% das decisões do Supremo Tribunal Federal são tomadas monocraticamente, individualmente. Esse percentual também é enorme. Inclusive em questões chaves, algumas delas com repercussão política enorme e recentes. Por exemplo, o afastamento do Eduardo Cunha, a prisão do desocídio de Amaral, a proibição da posse do Lula como ministro-chefe da Casa Civil foram atos individuais de ministros. Então, o que o ministro Marco Aurélio do Supremo fez agora foi a repetição de um método de decisão. Isso foi ruim? Bom, a discussão é, mas será que era bom que nos outros casos se decidisse individualmente? Então, esse é o problema da decomposição do Supremo. Deixou de ser um tribunal. Ele é aquilo que muitos têm chamado de a reunião de 11 ilhas, é um arquipélago. A última questão, nessa decisão do Supremo, houve uma gritante incoerência. Como é que Renan, que é réu, pode continuar presidente de um poder que o Senado é legislativo, é uma casa do poder, do legislativo, e não pode ser presidente de outro poder, que é o executivo, a presidência da república? Por que um pode e o outro não pode? Existe aí uma incongruência? Eu não tenho a menor dúvida. Incongruência, inclusive, com o que o Supremo já vinha dizendo. Ele estava formando um entendimento no sentido de que havia uma proibição de exercer o cargo de presidente do Senado quem tivesse processo. E agora recuou. Mas há uma incoerência, como você notou, substantiva. Por que é que não se deve ter um réu que está sendo julgado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, na chefia da Câmara dos Deputados nem na chefia do Senado? Porque ele pode, por exemplo, fazer chantagem contra o Supremo Tribunal Federal. Quer um exemplo? A decisão sobre o aumento da remuneração dos ministros do Supremo é tomada pelo Parlamento. Então, se o presidente do Senado quiser fazer chantagem, ele segura o projeto de lei de vencimentos. Um último exemplo importante da semana. O presidente do Senado, para fazer chantagem contra o Supremo, pode pautar um projeto de lei para aumentar os riscos dos juízes. Projeto de lei para punir abuso de autoridade. E depois, numa barganha, desistir do projeto. Então, é um risco. Nós não podemos negar isso. E o tempo vai mostrar o que o Supremo pode fazer no sentido do resgate da imagem e da credibilidade. Exatamente. É como um vaso chinês. Quebrou, dá para fazer de novo. Mas demora uma dinastia para recuperar o valor. Muito obrigada, professor. Uma boa noite.